Alunos que ficaram curiosos ao ver o veículo se aproximaram e receberam informações sobre a atividade proposta pela equipe do DETRAN. Apesar da experiência ruim, a ação é necessária para uma das principais conscientizações no trânsito. A principal missão desse simulador é mostrar a importância do uso do cinto de segurança e de como esse item pode evitar ferimentos mais graves nas vítimas no caso de um capotamento. Apesar de uma simulação, o medo e a tensão nesse momento são inevitáveis. Wesley também teve coragem e conta como foi passar por essa experiência. Eu estava filmando lá, a moça até comentou, capotou por conta que estava mexendo no celular. Então já são duas coisas aí que tem que estar sempre atento. Atenção ao trânsito e o celular acaba roubando essa tensão. Então é sempre importante evitar o uso do celular e como foi bem demonstrado, a utilização do cinto de segurança também. Quem já é cauteloso no trânsito sabe que redobrar a atenção e os cuidados nunca é demais. Olha, é meio aterrorizante, eu diria, porque a gente não passa isso normalmente no trânsito, né? Então é bom para saber a importância do cinto. Hoje a nossa ação é chamar a atenção das pessoas que é a importância do cinto de segurança. Até mesmo em pequenos trajetos é necessário estar utilizando. Lembrando que as crianças também têm seu equipamento de segurança de acordo com a sua idade. Então a criancinha até um ano de idade, ela tem o bebê conforto, até os quatro anos e meio a cateirinha e depois o assento elevado até os dez anos. Então até mesmo as pessoas que estão no banco de trás, independente da falsa segurança, é necessário estarem utilizando, porque em uma colisão as pessoas que estão sem cinto, elas voam por cima das que estão com cinto. Então todos os ocupantes do veículo devem estar utilizando o cinto. Nas salas de aula o assunto também foi reforçado por meio de palestra para que o trânsito seja mais seguro para todos.